Eu tenho uma tigela, não cabe mais de conflito uma vez por dia, estou colocando muitas máquinas, não gelo. Então, nada doce. Então vai dar assim. Aí entre as regras de monge, as regras da cinta, vocês vão encontrar muitas recomendações. Fazendo nenhuma posse, ninguém pode habitar casas com mais uma certa altura, ninguém pode ter outras pessoas, especialmente mulheres que vão lavar roupa ou cozinhar. Só ter o entendimento de coisa. Eu vou explicar assim que elas chegam. Mas eu vou ajudar, e depois nada. Eu vou saber a tudo, assim. Muito bem-vindo com as mulheres. E assim, tinha múltiplas recomendações, não observar guerras, não levar, não observar preguiças, não levar pecados para, entre contendores. e assim, e assim, e assim, e assim, muitas, usar um chapéu, onde eles, olham para o chão. Não olhar diretamente no rosto das pessoas, especialmente as meninas. não sorrisos. Não sorrisos. Somos de eleito. Eu espero que a nossa sangra, um tempo, seja lá. Fica esperança. A Tereza é Deus. Uma boa distância. A gente já caminha com a pessoa. Cheia de olhar. Tanto que a gente tem. Mulher é isso. Mulher? Difícil. Mas, com isso, isso é esse tratamento de choque, para a pessoa poder andar no mundo com o mínimo de engajamento nas coisas comuns. Cada coisa comum que a gente engaja, vocês olhem dentro. Estão reverberando. Estão de novo, de novo, de novo. E eles andam. E é como o tempo com a calmão. O tratamento de choque para acalmar. Depois vocês vão ver o surgimento Mahayana. O surgimento Mahayana, sim, porque eles ficavam com uma mulher papada. Eles sentiram a dor do mundo. Então, não bastava mais eles manterem a pureza deles, mas eles deveriam olhar de uma forma positiva os outros seres e tentar ajudá-los de algum modo. e surgiu a compaixão. Junto com a compaixão, surge uma aspiração de compreensão de como as complicações surgem. Então surgem esse aspecto analítico, esse estudo de Mahayana. Como a gente vai entender as coisas? Como vai gerar uma compreensão sobre elas? Ainda que o Buda tenha dentro do caminho do ouvinte explicado como é isso, o Buda explica a razão pela qual as pessoas sofrem, se eu escrevo o sofrimento, a razão pela qual sofrem, explica que o sofrimento na natural, não pode ser, nada, existe um caminho para isso. Esse é o ensinamento da primeira volta do Dharma. Ainda que o Buda tivesse falado isso na primeira volta do Dharma, na abordagem de Mahayana, é que isso ganha uma compreensão mais profunda e vai surgir de praga na paradigma. Na primeira volta do Dharma, os ensinamentos ainda se referem a pessoas e objetos como coisas externas. Mas agora, no ensinamento Mahayana, nós começamos a ver os objetos e as pessoas como fenômenos, a partir dessa coisa a gente. Então, é uma transformação de grande importância, Vai transformar os fatores internos. Mais adiante, nós vamos fazer uma pergunta. Se as aparências surgem desse modo, qual a origem delas? a gente vai chegar para a nossa natureza primordial? Tem alguma coisa livre das aparências que produz as aparências e os fenômenos, produz a aparência daquilo, a sensação daquilo. como, por exemplo, a gente poderia imaginar assim, uma avó jogando chaves com o Neto. Quando eles estão jogando, eles podem estar profundamente engajados no jogo, com dois meninos jogando. Quando a qualquer profundamente engajada no jogo, o jogo parece muito real. mas, antes do jogo, eles não tinham aquele engajamento. E quando o jogo começa, é que eles geram aquele engajamento. Então, esse engajamento é alguma coisa construída. A gente começa a entender esse fato de que nós surgimos de um certo modo a partir de uma dimensão que é livre. Não tem uma liberdade, essa dimensão de liberdade é que a gente surgiu de um certo modo. Uma forma traumática de entender a dimensão de liberdade é a pessoa ser demitida do emprego. Então, antes da demissão, a pessoa não tem liberdade. Trabalhando dia após dia com um certo tipo de atividade. E a pessoa chamada do departamento do pessoal não pensa, é uma condição, é uma certeza. A pessoa tem uma demissão. no dia seguinte, a pessoa no dia inteiro aberta. Liberdade. Daria um ano, vamos supor, a pessoa está trabalhando em outro lugar. Liberdade terminou. Mas a pessoa pensa, ela é capaz de lembrar do tempo em que ela não sabia o que aconteceu com ela. Ela não via possibilidades para ela. E aí, continua aparecendo. Ela vai entender que ela construiu, desenvolveu um olhar, um engajamento e ela se construiu como funcionário do mundo. Trabalhador de uma outra empresa, de um outro lugar. ela se construiu para poder ter feito outras opções. Eventualmente, nós entendemos isso, olhamos para trás, entendemos que a gente teve períodos de liberdade e nós fizemos opções. Eventualmente, essa opção não foi propriamente uma opção muito empajosa. a pessoa entra na bicicleta nova e casada e a pessoa optou por casada. Não deve estar para a bicicleta. Não deve ter nenhum melhor, não deve ter menos problema. Aí a pessoa tem uma opção dessas. Corrigiu. Aí a pessoa na hora do vestibular, eu vou pedir uma santa ligada. Eu vou me escrever no quê? Eu vou me escrever. o que eu vou fazer para o resto da minha vida? Você está pensando assim, aflitiva. O que eu vou fazer para o resto da minha vida? Então, se dá um pouco que não vai ser para o resto da vida. Eu vou fazer medicina. Estuda, estuda, estuda e passa. É aquela comemoração. No final dos primeiros seis meses, eu vou fazer o que eu queria. Eu vou fazer teatro. teatro, minha filha. Não, não tem isso. Você pode me fazer uma coisa séria com medicina? É o papo da menina e a menina vai. Aí a menina vai e conclui o curso de medicina. E conclui o curso de medicina e eu ouvi isso numa média. Ele faz toda a cidade maravilhosa, forçada para todo mundo. Foi até o fim. É uma boa menina. Ela está me dizendo que eu detesto o jeito doente. Eles são muito chatos. Eu tenho o curso de medicina inteiro para descobrir o que é que a gente tem. Não creio que a gente vai fazer. Eu acho que foi até o fim. Eu conheço uma outra que a mãe tinha uma paixão para o piano. Não parece isso. As meninas fez o curso acho que é nove anos. Eles completam o piano. Terminou o curso de aula e fechou o piano e disse agora não posso fumar. E assim, fiz o curso do para o dia. Até a próxima. Obrigado. E aí E aí